Chegamos Estamos aqui na beira da represa de Nazaré Da onde vai sair o pedal Bom dia Bom dia Bom dia Certinho É aqui mesmo então, né? É Aqui é aqui Tem um pessoal que já foi Mais gente Tem um pessoal vindo de Campo Nino Política É É meu, veio bastante baixo, né? Tem mais um ônibus de Nino chegando Tem pessoal de Campo Nino chegando Pegar as traias Vamos lá Tchau 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 Tchau